Música Pessoal, aqui são as túlias, onde os cafés ficam armazenados por mais ou menos 5 dias. E como funciona esse processo por aqui, né, Té? Muito bem, Renata. As túlias, depois que o café atinge de 12 a 11,5% de umidade, né, eles vêm para descansarem aqui de 3 a 5 dias, como você disse, após esse processo, após esse tempo, a gente beneficiar esse café, que é tirar a casca e o café ficar ali pronto para torrar e ser vendido, comercializado, do jeito certo. Então aqui o grande negócio é deixar ele naquele pós-secagem, né, deixar ele armazenado e naquela consistência ideal, digamos assim. Exatamente. Um café que você, se você tirar ele com uma umidade abaixo de 11, no momento de você beneficiar, ele vai ficar muito leve, então você vai jogar ele fora, né? E acima de 12 não é o momento ideal também, porque aí você quebra mais o café e acaba não tendo tanto rendimento na saca de café limpo. Maravilha, e todo mundo ficou curioso, claro, né, para conhecer essa túlia. Vou abrir aqui para vocês. Rodrigo, pode ir lá. Nessa fase, o café descascado, beneficiado. Queria que você me contasse os detalhes desse processo, Nathanael. É o processo final, né, de todo o nosso trabalho, né, Renata? Então, o café para chegar nesse estágio, saindo da túlia, ele passa aqui por um descascador, né, tem uma peneira, que vai peneirar ali, separar o grãozinho que está quebrado, o grãozinho que não está inteiro e deixar só aquele café especial, que é o que a Fazenda Santa Mônica preza, para ir comercializar, torrar e chegar até a xícara de café para os nossos clientes. Gente, esse café aqui está prontinho para ir para a classificação e depois para a parte da torra. Tchau! 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 Tchau!